Na noite de domingo do dia 20 de agosto de 2023, na cidade de Satubinha, a Câmara de Monitoramento Interno de Segurança de um bar registrou um assassinato por volta das 18 horas. A vítima, o dono do bar, foi morto a tiro durante uma discussão, como mostra o vídeo. O motivo da briga foi um desentendimento causado por um som de um carro. O dono do bar, identificado como Antônio Cantanieri da Silva, de 55 anos, teria solicitado a um homem para desligar a música do seu veículo. Aí deu o início a uma confusão. Antônio foi atingido por dois disparos de arma de fogo na região do abdômen. Uma criança que estava no estabelecimento, filho de um cliente, acabou presenciando toda a cena do homicídio. O suspeito do crime foi identificado como Manuel Cruz, conhecido como Netinho. Horas depois, o assassino foi pego pela polícia militar da cidade de Bacabal, na rua Federico Leda, após uma perseguição. Qual foi a motivação? Aí o momento que o Caetoriceiro estava levando ele aí na viatura para ir até o local onde ele jogou uma arma aí. Ele não chegou a falar a motivação do crime. Como vocês podem observar, olha aí, o momento que ele vai entrar na viatura da polícia militar. Na manhã de segunda-feira do dia 21 de agosto de 2023, Netinho fez o exame de corpo de delito e foi levado para o presídio regional de Piratininga. Netinho, após passar aproximadamente 60 dias preso no presídio de Piratininga, foi liberado pela justiça. Estava em casa, em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica. Mas no início da tarde de terça-feira do dia 21 de novembro de 2023, o assassino do dono do bar da cidade de Satubinha foi surpreendido pelos investigadores da polícia civil com o mandado de prisão preventiva. A nossa equipe de reportagem registrou o momento que Netinho saiu do hospital após o exame de corpo de delito. Olha só, daqui nesse momento, senhor Netinho. Senhor Netinho, o que você tem a dizer, senhor Netinho? A respeito da regalia que você tinha lá no presídio, senhor Netinho, vai continuar a regalia do presídio? Aí ele aí, o momento que ele não quis falar com ninguém, senhor Netinho.